Nós estamos aqui hoje dia 9 de maio, amanhã dia 10 de maio, Dia das Mães. Então nosso programa terá algumas mensagens muito específicas para esse Dia das Mães. O tema do programa continua sendo sempre a Exortação Apostólica Alegria do Evangelho. Hoje nós vamos falar dos desafios das culturas urbanas. Vamos comentar e não falar. Quem fala é a Exortação Apostólica através do Papa Francisco. Hoje nós temos, como sempre, também dois kits e uma cortesia. E a cortesia é do hotel, aquele famoso hotel para os casais, que você pode também participar e entregar, dar de presente para uma pessoa, para um casal, evidentemente. Os dois kits são uma Bíblia de São Pastoral, o livro da Alegria do Evangelho, a Exortação Apostólica, também um dicionário da Evangelho e Gáudio, um de Paulo Sous, um livreto, o que Maria tem a dizer às mães de hoje, do irmão Afonso Murado e meu querido colega lá na faculdade. Todos estes brindes são cortesia da Livraria Paulos, que serão, portanto, duplicados para dois. E um sorteio específico que a pessoa tem que discriminar, que quer participar deste sorteio, da cortesia do hotel. O nome do hotel, agora eu esqueci, me fugiu, mas é um hotel maravilhoso, novo, inaugurado recentemente, que fica lá na Avenida Raja Gabalha, com a vista de Belo Horizonte. E eles estão nos dando dez cortesias para vinte pessoas, dez casais. As pessoas que quiserem poderão pegar essa cortesia e depois lá no convite tem as informações. Você pode participar pelo telefone 32090120, Você pode participar pelo facebook.com.br questões.defé, sem acento. Você pode assistir ao programa ao vivo pelo twitter, arroba padricândido2. E você pode participar por e-mail questõesdefé, arroba tvhorizonte.com.br Don Werner, que foi bispo auxiliar de Belo Horizonte, criou e apresentava o programa Questões de Fé na Rádio América, quando ele foi transferido no fim do ano de 1994 para Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. No início de 1995, vinte anos atrás, Dom João, na época nosso arcebispo, me chamou pessoalmente ao Palácio Cristo Rei e me encarregou de substituir Dom Werner na apresentação deste programa radiofônico, somente na Rádio América, programa Questões de Fé. Em 1997, Dom Décio toma posse como bispo auxiliar de Belo Horizonte e funda, no ano seguinte, a TV Horizonte. E a minha primeira atividade, convite de Dom Décio na recém-inaugurada TV Horizonte, foi substituí-lo também em um programa intitulado por ele, Fale com o Bispo, que comigo passou a ser Fale com o Padre. O problema é que este programa era por volta das duas horas da madrugada, de sexta para sábado. E, ao vivo, uma hora de programa era um sacrifício danado e muito problemático, porque as pessoas ligavam diretamente, eram pessoas que estavam chegando à noite, ou sei lá, e eram pessoas muito problemáticas, a gente tinha que conversar com elas ao vivo. Problemático, mas também era um programa bom, só que a gente não aguenta toda semana ficar até as três da madrugada, tendo que levantar cedo no outro dia. Em 1998, o Questões de Fé começou a ser apresentado conjuntamente pela rádio e pela TV. Este programa já teve vários formatos, praticamente mudou e muda a cada ano. E eu rendo homenagens e agradecimentos ao Adriano Ventura, hoje vereador, que esteve ajudando desde a época de Dom Werner, até por volta de 2004. Eu rendo homenagens também, igualmente, a todos os da equipe, desde o tempo da rádio até os dias de hoje. Inicialmente, o programa não era temático, só respondia às perguntas e depois, já na TV, passou a ter auditório, em seguida foi apresentado com convidados, depois passou a ser temático, com o formato sempre se renovando. Uma condição, e sempre foi um pré-requisito ao programa, fidelidade total à Igreja e ao seu magistério. Fidelidade fundamentada concretamente sobre os pilares da confissão de fé católica e a sua interpretação, pelo magistério dos bispos, em comunhão com a ser apostólica. Também fiz questão de sempre conectar o programa, isso foi recomendado no início, conectar o programa com a realidade, através de observações e críticas que nem sempre agradam a todos. Houve este espaço, tanto na Rádio América, quanto na TV Horizonte. E por isso foi criado o quadro De Olho na Realidade. Este quadro costuma ser substituído em épocas de disputas eleitorais. Nele, eu me permito emitir minhas opiniões pessoais sobre a realidade social e econômica, sem subordinação ou aparelhamento e alinhamento a nenhum tipo de governo, nem municipal, nem estadual ou federal. Porém, respeitosamente. Isto desde 1995 até os dias de hoje. Em 2002, só para citar um exemplo que me ficou gravado, eu me lembro muito bem que alguém me disse raivosamente, você só critica, não aponta saídas. E eu respondi que não tinha responsabilidade de apontar saídas para os problemas, nem políticos, nem econômicos, porque não sou competente nestas áreas, econômica ou política. Para isto, existem gestores, existem políticos muito bem pagos. Todos nós sabemos quando as coisas vão mal. Algumas vezes eu critico ou elogio situações em que políticos são nomeados. Nunca nomeio partidos. Não faço política partidária. Até porque em um mesmo partido existem bons e maus políticos. No sábado passado, alguém recebeu mal as críticas que fiz à situação atual e sempre respeito estas críticas. E leio todas as opiniões divergentes, desde que sejam, e quase sempre o são, respeitosas e educadas. Aliás, uma proposta comunicadora que não provoque reações é estéreo e chata. Ou seja, põe um computador aqui, programado. Então, quando você fala, quando você se coloca, necessariamente tem isso. Só não suporto má fé. Quando citei, sábado passado, grandes líderes como Dom Hélder ou Dom Luciano e outros, jamais o fiz no sentido de equipará-los ideologicamente ou depreciá-los. Eu citei exatamente para diferenciá-los da mediocridade atual. Eles que foram e continuam sendo luminares, cuja memória e exemplos devem nos conduzir hoje. Este espaço na TV não me pertence. Também não sou funcionário. Este programa é da arquidiocese. Mas as opiniões pessoais são exclusivamente minhas. Diz no Santo Agostinho, Nas coisas essenciais, a unidade. Nas outras coisas, a liberdade. E em tudo, a caridade. E você já faz parte? Se você ainda não faz parte, o mês de maio é um mês muito especial para a campanha Faça o Parte. Pois ela está completando sete anos de muito trabalho e dedicação. É o nosso maior presente. O nosso maior presente é que você apoie e participe desta campanha. A campanha Faça o Parte continua a sua missão. Primeiro, revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade. Eu não canso de elogiar. E eu, de vez em quando, vou lá com alguma visita, alguém que me acompanha exatamente para ver aquela beleza, que é aquele cenário da Serra da Piedade, agora totalmente remodelado. A outra missão é construir a Catedral Cristo Rei e fortalecer nossos meios de comunicação. A respeito da Catedral Cristo Rei, é bom que se diga que ela está continuando. Aqueles que acessarem o site da Arquidiocese vai ver, lá estão levantando já as primeiras paredes da Catedral. Você, sintonizando a Rádio América, a minha antiga Rádio América, que eu nomeei hoje, AM750, no Faça o Parte, Momento Faça o Parte, de segunda a sexta-feira, de meio-dia e 15, confira os programas especiais por este mês de aniversário. Campanha Faça o Parte, sete anos. O maior presente é você. E o nosso programa, 20 anos, contando com os anos da Rádio América. Nós voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco do Questões de Fé. A Rádio América. A Rádio América. A Rádio América. A CIDADE NO BRASIL